Música Música Nha gente só Se inosa chanta anda todo na rua O corpo é cá de meu É cá de meu não Nha gente só Se inosa chanta o cabeça na lua O corpo é cá de meu É cá de meu não É de que é bonitona lá É tem chave em meu coração Gosta e quer pangatinha Certo as Simão bebe na chão É de que é bonitona lá Ele é bom por toda a dimensão Hoje em trabalho em casa desses pais Tá declarando a pé de sermão Rô, 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 mamá, wei Mô filha já deixando do todo na rél Rô, 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 papá, wei Mô filha já deixando do todo na rél Música Nha gente só Se hoje meu homem tá um ciumento O corpo é cá de meu É cá de meu não Nha gente só Se hoje me está completamente cego O corpo é cá de meu É cá de meu não É de que é bonitona lá É tem chave em meu coração Gosta e quer pangatinha Certo as Simão bebe na chão É de que é bonitona lá Ele é bom por toda a dimensão Hoje em trabalho em casa desses pais Tá declarando a pé de sermão Rô, 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 mamá, wei Mô filha já deixando do todo na rél Rô, 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 papá, wei Mô filha já deixando do todo na rél Mamá, wei Mamá, mamá, wei Papá, wei Papá, papá, wei Mamá, wei Mamá, mamá, wei Papá, wei Papá, papá, wei Oh 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 É bonitona demais, canhos pegar na mão, que eu tinha aceito as É bonitona demais, é bonitona demais, canhos pegar na mão, que eu tinha aceito as Oh, oh, oh mamá, ué Oh, oh mamá, ué Oh, oh, oh papá, ué Eu fia já deixando tudo, eu fia já deixando tudo na fé É de que é bonitona lá